Hoje, em Vale Tudo, após conhecer Ivan, a sorte de Raquel começa a mudar. Oi, Ivan, né? Oi, Ivan. Obrigada por tudo, desculpa alguma coisa. E toma humus inusidados. Sua arte? Eu acho que eu queria te encontrar de novo. Vale Tudo, hoje, 3h30 da tarde e meia-noite e meia, no Vivo.